Olá pessoal, eu sou o Edu e hoje vamos dar uma olhada nas melhores novidades do iOS 18. E claro, também vou te passar algumas dicas aqui de como liberar espaço no iPhone, gerenciar arquivos e até fazer aquele downgrade maroto, se for o caso. Mas antes de começarmos, já sabe né, deixa aqui o like, clica em inscrever-se e marca o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Bora lá! Vamos começar com uma função que pode literalmente salvar vidas, mensagens via satélite. Se você estiver no meio do nada, sem sinal de celular, o iPhone manda mensagens via satélite para emergências. Não é incrível? É tipo o seu iPhone virando o seu super-herói em momentos críticos. E tem também o famoso RCS, que deixa as mensagens multimídia mais top. Agora dá para mandar vídeos, reações e fotos em alta qualidade. É o famoso upgrade nas mensagens que todo mundo pediu. Ah, e olha essa, a customização da tela inicial do iOS 18 ficou ainda melhor. Agora a gente pode brincar de verdade com os ícones e widgets. Mudar a cor, o tamanho, o estilo, pode até posicionar os ícones aonde você quiser. É quase como se o iPhone tivesse dado uma espiadinha ali no Android e falado, eu também quero. Agora para os tech geeks de plantão, tem uma novidade bem futurista, o A-Tracking. Sim, você pode controlar o iPhone com seus olhos. Inicialmente era para acessibilidade, mas agora você pode abrir apps, navegar na tela, tudo com um simples olhar. Vai dizer aí que não parece coisa de filme, de ficção científica. E falando em controle futurista, se você tiver os AirPods Pro, dá para mover a cabeça com sim ou não, para interagir com a Siri, aceitar ou negar uma ligação telefônica, interagir com notificações. Pode parecer simples, mas é muito legal. Além disso, a integração entre dispositivos da Apple está ainda mais fluida no iOS 18. Se você ainda não atualizou para o iOS 18 porque está sem espaço no iPhone, calma que a gente já fez um vídeo bem detalhado de como liberar memória e atualizar o seu sistema. Eu vou deixar o card aqui em cima, é só clicar depois de terminar esse vídeo aqui, beleza? Vai facilitar bastante a sua vida. Agora vamos falar de segurança. O iOS 18 trouxe algumas melhorias bem legais. Agora você pode bloquear apps específicos com Face ID ou Touch ID. E se tem aquele app que você não quer que ninguém saiba que você tem, agora dá para ocultar aplicativos na galeria. Fica invisível para buscas do sistema, para Siri e por aí vai. É basicamente o modo ninja para os seus apps. O app Fotos também evoluiu. Ele agrupa imagens automaticamente por temas e agora tem umas ferramentas de IA para editar fotos. Tipo apagar objetos ali indesejados com um simples toque na tela. É basicamente uma varinha mágica no seu iPhone. E falando em magia, o iOS 18 está cheio de inteligência artificial com o Apple Intelligence. Ele sugere apps, respostas automáticas nas mensagens e até te ajuda a economizar a bateria. É como se o seu iPhone estivesse lendo a sua mente e adivinhando o que você precisa. Agora, para gerenciar tudo isso no iPhone, o doutor fone continua sendo a melhor opção. Você pode atualizar, fazer o downgrade do iOS, reparar problemas e até liberar mais espaço com backups. Vou deixar o link aqui na descrição para você baixar e instalar aí no seu computador. Tem para Mac e tem para Windows também. Na caixa de ferramentas você encontrará diversas funções úteis, como por exemplo, fazer o downgrade do iOS 17 se você não estiver curtindo o iOS 18. Você consegue fazer isso através da ferramenta de reparação do sistema, que oferece várias opções. Desde a correção de mais de 150 problemas do sistema iOS até a exploração dos recursos beta do iOS. Aqui também tem a opção de atualizar ou fazer o downgrade do iOS aí no seu iPhone. O mais legal é que quando você conecta o seu celular aqui ao doutor fone, e você pode fazer isso tanto com o cabo USB ou do jeito que eu prefiro, que é através do Wi-Fi. Eu acho muito melhor. Você tem aqui um controle total do seu iPhone. Inclusive, é muito útil essa função aqui de fazer backup dos seus dados do iPhone, porque assim você salva tudo no seu computador e libera muito espaço no armazenamento do seu iPhone. Como você pode ver, o doutor fone tem diversas funcionalidades úteis. Tem até aqui uma ferramenta muito útil, já me salvou diversas vezes, que é para recuperar dados deletados acidentalmente. Sabe quando você deleta uma foto, vídeo, alguma coisa sem querer aí no seu celular? Eu já fiz isso um monte de vezes. Você consegue recuperar com essa ferramenta aqui. Não só isso, mas tem várias outras ferramentas úteis, então com certeza é o melhor software para gerenciar o seu iPhone. Clica aqui e confere, porque vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Qual dessas novidades aí do iOS 18 vocês mais curtiram? Comenta aqui, que eu quero muito saber, tá? E claro, se você não deixou seu joinha ainda, esse é o momento. Então clica no joinha, clica aqui em inscrever-se e marca o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.